Isso não é mulher, isso é o queixo do Washington Rodrigues. Pra lá eu não volto! Volta. Volta porque eu não vou deixar você por causa de uma barata cortar o meu barata. Se fosse essa aí, você ia lá no quarto dele e matava a barata. Aí é que você se engana. Aí é que na baratinha dela ninguém toca. Entendeu? Entendeu essa na baratinha? Entendeu? Entendeu? Se a senhora quiser... Entendeu o baratinha que eu quis dizer? Entendeu? Mas se a senhora quiser eu vou pra lá e piso na barata. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu não quero. Essa barata merece uma morte pior. Aí já vem que você se topou. Você vai lá e senta na barata. Nazareno! Senta aí! Isso não é mulher, isso é um velório de mendigo. A tia da dona Sofia, seu Nazareno. Se o senhor acha isso tudo dela mesmo, então por que o senhor casou com ela? Eu tava de porra. Naquele tempo eu bebia. Eu tinha tomado uma cachaça chamada Pé de Moleque. Resultado, o chulé ficou pra cena. Nazareno! Que luta! Senta aí! Isso não é mulher, isso é um engarrafamento na Avenida Brasil ao meio-dia de uns dois janeiro. Dentro do Gordino. Gordino! Gordino! Não tem mais Gordino desde que foi... Desde o tempo em que você era considerado uma pessoa. Nazareno! Ei, fala, fala, minha pequena soça. Cesarinho! Que é o bafo de onça? Eu vou te dar uma porrada. Não, 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 bafo. Eu vou te dar uma bifa. Tá vendo o que a moça tá falando? Fala, fala. Sabe o que que é? É que eu tinha tanta vontade de conhecer Londres. É? É. Vontade? Muita. Muita? Muita. Muitinha ou muitona? Muita, 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 muita. Muitonona? Então, nós três vamos pra Londres amanhã. Vontade! Nós dois vamos pra Londres na Inglaterra ver a troca da guarda. Ué! E eu? Você vai pra Londres e bom sucesso. Vindo da Londres. Esquina de Praça das Nações e a troca do guarda. E fica bem no meio da rua. Ué! Ué! Se eu ficar no meio da rua, vem um carro, me atropela e eu morro. A ideia é essa. Eu vou lá na rua. Senta aí. Tu tá bem, doutor Acaso? Ah!